Galerinha, estou começando aqui o meu vídeo que eu vou também começar o dinossauro E então, antes da gente começar, inscreve no canal, aperta o link de notificações E deixa o like porque é muito bom para o canal do meu canal Esse daqui é o dinossauro mais conhecido começando, eu acho que está Mas ele não gosta de nada, só mexe os braços, mexe a perna Batei esse vídeo aqui, abre a boca, está mordendo Ó, chuta, é futebol, ó, que é rápido Nosso pé é o pescoço Quer falar o nome dele? Pernambuco! Nosso pé é de borracha, tá? Vamos fazer de ver Esse daqui, foi de formatura Então Esse daqui, que é falido, ó Vai só vir até aqui, pronto E vai vir um cachorro lento Tá? Vamos lá Como está funcionando aqui no papéis Atenção do tapinho, ó O tapinho, ó O tapinho, desviado Vai vir aqui para o vento Desliga ali, ó Desliga a besteira, ó E o nome E se chegar com a sala Esquecido muito Esse daqui O mesmo, que é na sala? Não faz nada Esse daqui É... Hum... Três pelas Bem... Ele está chifrado? Chifrado? Da chifrado? É... Esse daqui O mesmo Desperado? Da chifrado? Da rabada? É... Esse daqui O que é da sala? Ó... Ele... A minha... A do bocão? Da chifrado? Tem uma chifrado? Da rabada? O pac CRAgetchi É típico Super T плохо Futebol Se não existe que eu não falo Eu vou fiz o skillet Esses keywords Esses daqui Eu ia deixar por último Mas não deu, né? Tem dois rugidos Tá? Esses daqui Esse aqui é o primeiro rugido e esse aqui é o segundo. Não é diferente, né? Mordinha! Arranha! Se o técnico de futebol arranha o pé e dá uma bola tum 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 Que é o nome mais de brinquedo. Eu vou tirar esses aqui que nem o três porquê, mas aqui tem quatro. Vai ser dos quatro dinossauros, né? É três juntos agora. Apaga o sal, não fazem nada, nada. Deixa eles aqui juntos. Tirou o nosso sal? Então ele... Vai! Arranha! Tá! Pega um! Tchum! 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 Ele vai te ouvir. Tirou a nossa... Arranha! Apaga o sal. E... Tirou a nossa... Chuta! Tchum! Arranha! 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 Na verdade é um nome! E vai de... Nhaque! 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 E dá uma bala! Pum! 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 Nhaque! Pum! Dá açucadas! E... Não corre, né? Não corre! Eu, que eu tinha a minha cara. Tá? Não corre! Com o que? Galera! Esse foi o vídeo de hoje e... Fui!